Falando em furacão, Antônio Carlos, 35 anos, mais uma estreia, agora com a camisa do Santos. Foi a estreia que todo jogador gostaria de ter. O Santos, embalado pela liderança, tinha pela frente o Paraná Clube, último colocado. E a vitória veio com facilidade. A superioridade é tão grande que o primeiro esforço de Antônio Carlos é carregar Robinho no colo. A festa é pela comemoração do primeiro gol Santista. Enquanto Antônio Carlos não tem dificuldades para parar os adversários, a defesa do Paraná sofre com os lançamentos de Ricardinho. Este é Paralel, que toca por cima do goleiro. 2 a 0. Ricardinho de novo, fora para David. Flávio defende e a bola sobra para Basílio. É o terceiro. Está gostando Antônio Carlos? É o primeiro tempo? Está bom, vamos ver se termina o jogo assim. O quarto gol é o mais bonito. De Robinho para Basílio. Para Robinho, para Basílio, para Robinho. Que tabela e que golaço. Cristian desconta para o Paraná. E Basílio completa a goleada. 5 a 1. E o Santos é novamente o líder isolado do campeonato brasileiro. O�시so do campeonato brasileiro. Oto da Brubinho para Minimia. E o 물론i é o muito bom rar! 4 a 1. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! ate? Vá.